Toca, seca, vai, 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 vai da gente Troca do dançarino, troca do dançarino, troca do dançarino Troca, troca do estilo, vai, vai dar pra ela, ah, ah Troca do dança, olha que ele pega, mulher vai Ela quer fit na condição, e a safada se arreconha É do palito, dente, e a piranha se arreconha É do palito, para por, carnavinha se arreconha É pro bloco da Argentina, que a safada se derrama Corrimenta, 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 Corrimenta Vai, vai e faz Girevalão Vai, vai, vai Vá pra dançar, vai Mamoudro estilo, vai Manda com ela, ah ah, tropa do dança, olha que ele pega a mulher vai Ela quer vestir na condição, e a safada se arreganha É do palito Dendê, que a piranha se arreganha É do palito Parapur, carnavinha se arreganha É pro bloco da Argentina, que a safada se derrama Corrimenta, 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 corrimenta Corrimenta, 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 corrimenta Corrimenta, 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 corrimenta Corrimenta, 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 corrimenta Corrimenta, 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 corrimenta Drapa, drapa, dançarino